Ainda xerá queimado em Naound, um grupo armado atacou esta aldeia durante a noite e matou sete pessoas. Da forma que vieram, vinham a dizer de que ladrão, ladrão, ladrão. Mas era mais que um ladrão, eram vários a destruir as casas da aldeia. Então quando chegaram essa gente, começaram a primeira coisa, exigiam dinheiro, exigiam os bens que têm, mandaram sair de casa e queimaram a casa. Ela perdeu a casa, então quando chegaram essa gente, pediram os bens, dinheiro, então quando disseram que não temos nada, mandaram para sair de casa e a casa queimaram como foi uma casa de palha. Noutra povoação de Cabo Delgado, Monjane, um ataque semelhante matou cinco residentes. Quando entraram aqui, invadiram as barracas, levaram arroz, não sei, cigarro, tudo mais, todos os alimentos da primeira necessidade. Outros estavam a correr, outros foram matarem dentro da casa dele. Quando vieram esses bandidos entraram por ali, à frente, logo ele queria entrar por trás, correu por aqui, logo tiraram a barra e mataram. Desde outubro de 2017 têm acontecido dezenas de ataques como estes. Pelo menos 100 pessoas já morreram. Estes ataques são feitos por grupos que integram habitantes da região. E nem suspeitávamos, mas são pessoas que conhecem, que viviam aqui deste, que saíram. Então é por isso que vieram aqui fazer ação. Qual a razão destes ataques em Cabo Delgado? Trata-se de uma revolta. É criar uma situação de instabilidade na região. Criar uma guerra sem roxo a Moçambique. Só aceitam as leis islâmicas. O que está claro é que são crímenes, isso sim. Isso não há nenhuma dúvida, não? Pero não há mais informação. Estamos 2 mil quilómetros a norte de Maputo e a uns 100 quilómetros da Tanzânia. Aqui terão sido traçados os planos. Esta mesquita, em construção no bairro de Nanduadue, em Mocimboa da Praia, foi o epicentro da violência. Foi aqui que, durante mais de um ano, se juntou um grupo que pregava a insurgência contra as autoridades. A 5 de outubro de 2017, fazem o primeiro ataque. Jovens da vila e pelo menos um estrangeiro saíram à rua, contra a polícia. Havia um senhor dizendo que saiu, não sei, em Tanzânia ou em Somália, quando começaram a abandonar as nossas mesquitas. Então, houve uns sítios onde eles aglomeraram e começaram a receber a aula desses senhores. Não quero nenhuma lei, não quero a lei do governo. Eles não aceitam a lei do governo. Só aceitam as leis islâmicas. Que leis são essas islâmicas também? Nós não conhecemos. Porque, de uma maneira como eles informam as pessoas, não é que está a contrato disso, precisa ser a escrita no Alcorão. Abandonaram as nossas mesquitas, começaram a construir-me mesquitas deles, faziam as suas reuniões clandestinas, desprezavam-nos. Mas nós, como são filhos, então, a ideia sempre criávamos, pelo menos, amor. Lavar para purificar antes da reza. Um dos rituais desrespeitado por um grupo que quis entrar na mesquita de Said Bakar. Quatro meses antes do ataque a Mucímbua, Bakar já tinha emitido uma circular, a alertar para aqueles que andavam a comprar fiéis, incitando-os a revoltar-se contra os líderes locais e o Estado. Já estão a recortar os muçulmanos que não sabem, que não estudou, pobres em dinheiro, fomeados, eles que estão a aproveitar essas pessoas. Desde 2011, migrantes muçulmanos desceram da Etiópia, Somália, Quénia e Tanzânia até Moçambique. E também houve moçambicanos preparados no exteriores. Houve uma história muito engraçada. Um jovem que vivia no meio de Pamunda, dizem que a Somália chegou, não sei se Somália, mais tarde, um senhor telefona de Kepa, o dono destes telefones já perdeu a vida. E nós ficámos admirados, aquele jovem já perdeu a vida, não sei o que mais quantos. Passando uns três, quatro dias, aquele homem que apareceu vida, então, apareceu-nos. Aquele tinha sido em Somália, se algum dinheiro recebeu, recebeu. Então, se algum treinamento, pelo menos um dia treinou, uma ideia, uma ideologia, pegou. Então, pronto. E hoje desapareceu, ninguém vê essa pessoa. Quer dizer, automaticamente, o trabalho clandestino passava no nosso seio, desses nossos rapazes. Esta é a aldeia Unidade B, a sul de Montepoês. Foi uma das aldeias que perdeu famílias inteiras que fugiram para o mato. Não explicavam. Só depois, de alguns meses que nós ouvimos que estão em Nanhão, pois está lá a fazer treino. Treino para quê? Ninguém se justificava. É lá, aquele centro, aquele centro de terreno, onde saíram mais pessoas para o Moçimba da Praia. Um residente relata, sob anonimato, casos de fundadores de novas mesquitas, que concediam empréstimos para negócios, mas depois exigiam lealdade à causa. Dinheiro, ajuda. Eles diziam que quando você reza esse novo mesquita, acho que vamos te ajudar e vamos te dar dinheiro para fazer negócio. O que sucedeu não foi os muçulmanos, são bandidos, são pessoas de má fé. São nossos filhos. Por isso foi fácil. Enganaram os outros. O que faz com que filhos da terra se voltem contra ela? Trata-se de uma revolta, de uma sublevação camponesa, de uma sublevação, eu diria mesmo, popular, porque são pessoas da região que se sentem exploradas, discriminadas, sem acesso, digamos, a algum tipo de benefício social, econômico, que deveriam ter, na sua opinião. E as autoridades devem, fundamentalmente, se preocupar em criar condições, melhores condições de vida para as populações. As pessoas estão vulneráveis. A todos. Não é só um símbolo. Em qualquer canto de Cabo Delgado, é possível acontecer aquilo. Moçambicanos vulneráveis, disponíveis para serem recrutados. Estudos baseados em entrevistas na região concluem que houve uma estratégia para levar moçambicanos para treinos militares. Que esse pequeno grupo, de 30 a 40 indivíduos que tinham sido treinados, iriam voltar para as células religiosas e, a partir das células religiosas, criarem as células militares, no sentido de começar o processo da confrontação com as estruturas... E foram esses que foram treinados por milícias terroristas? Foram esses que foram treinados com uma grande parte de grupos que operam na região do Grande Lago, no Congo, principalmente, e também outros grupos de Al-Shabaab e outro tipo de grupos na Somália, e no Quênia. O primeiro objetivo é criar uma situação de instabilidade na região para permitir um negócio ilícito na qual as suas lideranças estão envolvidas. Outra é, a partir desses negócios ilícitos, também alimentar outras redes que eles têm ligação, por exemplo, com as milícias, por exemplo, os comandos das milícias no Congo, na Somália, no Quênia e na região, por exemplo, da Tanzânia. A costa de Cabo Delgado abriga tráficos de heroína, de armas e outros, à vista dos residentes que ali trabalham. São tráficos detalhados, em estudos e relatórios. Esta é também a região que está a receber investimentos multimilionários que prometem transformar Moçambique numa potência mundial de gás natural dentro de 4 a 5 anos. Todos os ataques têm acontecido fora da zona de obras, que avançam sem problemas. As petrolíferas multinacionais têm dito que a violência não está a alterar o cronograma dos investimentos. Mas a hotelaria e outros projetos relacionados estão a sofrer. A informação que eles têm acesso é, basicamente, estão todas ilustradas um pouco com esse titular alarmista, 10 pessoas decapitadas por terrorismo islâmico extremista no norte de Moçambique. Está por ver que seja terrorismo islâmico, está por ver que seja extremista. O que está claro é que são crímenes, isso sim, isso não há nenhuma dúvida, mas não há mais informação. Outro dia eu li que são um grupo de jihadistas e eu acho que é muito crédito para os malfeitores. Al-Shabaab-Wanabis, eu diria, talvez sim, é muito próximo como uma descrição, mas os outros nomes são muito elevados, estão a dar muito crédito aos malfeitores. Para mim não faz sentido falar em jihadismo, porque tudo o que diz respeito a populações islâmicas sempre aparece para, em cima disso, o exemplo do Boko Haram, da jihad islâmica, desses grupos da Somália, do Bin Laden. Mas a realidade é que esses ataques foram exclusivamente em aldeias remotas e basicamente foram como consequência de intentos de roubo, onde a população recusou a aceitar e abrir suas lojas e a entregar sua mercadoria, ou como revanchismo de algum tipo. As armas começavam a disparar em Cabo Delgado, em outubro de 2017, depois de, em Maputo, a Frélimo, partido no poder, confirmar Felipe Niusi como líder, consolidando a opção pelo diálogo para a paz com a Renamo, principal partido da oposição. Comparo isto com a queda do muro de Berlim no contexto da Guerra Fria, com o fim das clivagens entre os comunistas de um lado e os capitalistas do outro, procurou-se um novo inimigo. Há essa hipótese que haja alguém de fora que pode financiar este movimento, mas eu também penso que haja alguém cá de dentro que queira receber este movimento. Portanto, há alguém, na minha perspectiva, com vontade de criar uma guerra sendo roxo a Moçambique. Um novo inimigo. Quem já pertenceu aos grupos atacantes ou quem tem família entre os insurgentes, cala-se, esconde-se, tenta passar despercebido. No princípio de dezembro, a população de uma aldeia matou pelo menos três pessoas de uma ou outra por suspeita de serem agressores e publicou tudo na internet, através do WhatsApp. Na mesma altura, um relatório da Human Rights Watch denunciou indícios de abusos e execuções sumárias por parte das autoridades ao reprimirem os ataques. Os ataques referem ainda que parte dos supostos 190 atacantes detidos desde há um ano e que estão a ser julgados foram sujeitos a tortura para confessar os crimes. As autoridades negam e, na generalidade dos ataques, têm preferido nem prestar declarações. Garantem que fazem o que podem face a uma nova ameaça. entretanto, o julgamento deve avançar para a reta final, em 2019. Você nunca ouviu o de Al-Shabaab? Não, 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 não. Nunca ouviu falar de Al-Shabaab, Al-Shabaab? Não, não. Falaram de Al-Shabaab. É isso que nós queremos saber o nome. Os pulmões estão de Al-Shabaab, Al-Shabaab, mas não tem Al-Shabaab, não. Estamos ainda em presunção do princípio. Todos os correntes gozam do princípio da presunção de inocência e creio eu que alguns até podem não terem participado deste macabro ou desta, digamos, desta seita que se entende, que se subentende de que houve alguns que perpetraram os ataques armados de Moçulman da Praia. Se levam muitos inocentes à cadeia vão ainda catalisar o estado latente de rebelião. É preciso. Aquilo que é preciso se fazer é pesquisas sérias. É preciso ir dialogar com as comunidades. Said Issa nasceu depois de a mãe fugir de um ataque em Lalane, à aldeia onde vivia e onde lhe mataram um irmão e um tio. Organizações não-governamentais estimam que milhares de pessoas tenham feito o mesmo. Refugiar-se em vilas junto ao asfalto ou nas ilhas Quirimbas. Há campos de cultivo ao abandono e prevê-se um risco acrescido de insegurança alimentar. As pessoas não se sentem à volta de uma mesa e analisam a evidência tal qual ela existe. E todo mundo acha que o outro é que é bandido e ladrão. Quando, na realidade, muitas destas coisas teriam rapidamente resolvidas, havendo uma coisa qualquer como o estado-gerais do distrito tal, sentava-se todo mundo e não era preciso trazer nem helicópteros com água de anamacha, não sei o quê, sentarmos ali com o povo, nas condições do povo e falar com as pessoas. O diálogo como receita para um cenário em que a violência tem falado mais alto e que se apresenta como um desafio para 2019. de novo.